Vamos falar sobre a crítica do Lula às casas de 15 metros quadrados de Campinas. A gente já falou sobre esse assunto ontem, então não vou entrar em detalhes, mas vale falar sobre a crítica do Lula. O Lula aproveitou essa polêmica da internet para entrar nisso daí. E a verdade é que entrou bem, tá? Ele usou o tema para dizer que é absurdo e coisa e tal. A maior parte das pessoas não para para pensar no que aconteceu ali. Eu expliquei ontem no meu vídeo qual era o negócio, o negócio é casa embrião, é para ser ampliada e coisa e tal. Mas a maior parte, não, que absurdo, casa de 15 metros, não pode, não sei o que lá. A pessoa, por algum motivo, ela se vê como ela na casa. Então, assim, para você pode ser um absurdo, mas não necessariamente para a pessoa que está lá, né? Enfim, ele aproveitou esse tema para encaixar no Minha Casa Minha Vida, só que falou um monte de besteira. Vamos entender o que aconteceu aqui. Essa notícia foi sugerida por Velho Virgem, Speed Run do Molusco para acabar com o país e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o Lula criticou, então, o programa das Casas de 15 metros lá em Campinas. Não, daqui a pouco estaremos construindo poleiros e coisa e tal. Ele criticou por quê? Porque isso foi uma boa intervenção da equipe de marketing dele. Realmente o assunto estava na moda. Embora seja uma injustiça isso, o prefeito de Campinas, inclusive... Aliás, eu falei no vídeo ontem que o prefeito de Campinas era do PT. Na verdade, não. Ele é do PP, do mesmo partido do Tarcísio de Freitas. E o que ele está explicando ali é que justamente foram casas construídas como um embrião, né? Aquilo ali é para a pessoa ampliar depois aquela casa. Não é a casa completa e coisa e tal. Mas é aquele negócio, né? O povo brasileiro tem uma dificuldade de pensar enorme. O cara, uma vez que ele olhou aquilo ali, achou um absurdo casa de 15 metros. Não, não pode, não pode. Tem que criticar e coisa e tal. Então o Lula pegou um bonde nisso daí. Conseguiu avançar a fala dele. E entrou isso aqui justamente na entrega que ele estava fazendo do Minha Casa Minha Vida, né? É verdade que ele estava entregando as casas que foram construídas pelo Bolsonaro. A verdade é essa, né? Aqui está o pessoal gritando aqui contra o Lula porque o pessoal sabe que eram casas construídas pelo Bolsonaro. E é assim que nós iremos seguir, presidente do governo. Pessoal, só um minutinho, por favor. Um segundo, um segundo, por favor. O povo de Abaitetuba é um povo educado. Tiveram que interromper que a vaia estava muito grande contra o pessoal lá porque o pessoal sabe que as casas foram construídas por Bolsonaro, né? O Lula está só entregando elas agora, né? E o Lula falou mais um monte de besteira lá que vai entregar 2 milhões de casas até 2026. Detalhe, Bolsonaro só em 2021 e 2022 entregou 1,6 milhões de casas no programa Casa Verde Amarela. Ou seja, Bolsonaro fez muito mais do que Lula promete fazer no governo todo. É, 2 milhões seria mais do que 1,5 milhão. Mas aquele negócio, né? Seriam 4 anos contra 2 anos de Bolsonaro, né? Então o Lula aproveitou e falou das casas de 15 metros quadrados, criticou muito e coisa e tal. Disse que o cara não era humano de dar aquilo e coisa e tal. De novo, é porque o pessoal não para pra pensar no que está acontecendo ali, né? É impressionante essa incapacidade do brasileiro de entender o que está acontecendo. Não é só ler o que está escrito ali e formar opinião. Não! Pensa no que está acontecendo ali, né? Aí o cara está falando aqui, olha só. O Lula disse que o prefeito não é humano e coisa e tal. E aí o prefeito respondeu dizendo que, olha só, inumano seria não atender a reivindicação dessas famílias e deixá-las com ameaça de despejo a qualquer momento. Ou seja, a prefeitura poderia simplesmente não fazer nada, não entregar nenhuma coisa para as famílias. Isso seria uma situação ainda pior, né? E humano não é mentir, é falar a verdade, né? Enfim, o Lula está aproveitando isso daí para fazer a coisa política dele. Infelizmente, esse tema é um tema que ele pegou, um bom tema para bater no pessoal. Bom pessoal é aprendendo, porque o Tarcísio é uma possibilidade de ser o grande adversário do Lula e certamente esse tipo de coisa o Lula não vai perdoar daqui até lá, né? Daqui até 2026. Então, infelizmente, essa narrativa eles pegaram e conseguiram explorar mesmo, né? Agora, tem outra coisa curiosa que é a questão do Minha Casa Minha Vida para a classe média, né? Ou seja, você sabe que esse dinheiro aqui não surge do nada, né? O petista quer te fazer crer isso. Não que vai ter dinheiro que saiu do nada para as pessoas comprarem casas, né? Pessoal da classe média e coisa e tal. Mas a verdade é a seguinte, esse dinheiro vai sair de impostos, né? E no final das contas, esses impostos vão ser pagos, principalmente pelo pessoal mais pobre. Vai estar a situação absurda do pessoal pobre pagando para o pessoal de classe média comprar a sua casa, né? O que não parece uma coisa muito justa no final das contas. Mas, enfim, a ideia do Lula aqui, evidentemente, é a classe média é justamente o pessoal que menos gosta do Lula, porque sabe o custo dessa brincadeira toda, né? Sabe o custo desse troço todo. Só que agora ele está meio que subornando esse pessoal. Ó, vou te dar uma casa, hein? E comprar uma casa é, de fato, algo que todo mundo quer, né? A grande questão aqui é a gente ver o que ele vai entregar desse negócio. O que ele entregou até aqui foram só casas construídas pelo Bolsonaro. Vamos ver se ele, de fato, vai conseguir entregar e qual que vai ser o grau de envolvimento das construtoras nessa história, porque certamente vai haver, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.